Só no ano passado, uma tonelada e meia de lixo foi recolhida pela Prefeitura de dentro do Rio Passo Fundo. Nos seis primeiros meses deste ano, já são 747 quilos do material. Em terrenos baldios, como nesta antiga pedreira próximo ao bairro São Luís, mais resíduos. Paulo Cornélio, do grupo ecológico Sentinela dos Pampas, disse que o município possui local apropriado para o descarte destes materiais, mas que parte da população não faz a destinação correta. Hoje em Passo Fundo nós temos a coleta seletiva, nós temos o ecoponto e infelizmente alguns segmentos da sociedade, algumas pessoas ainda agem de má fé. Esse material vai percolar, vai passar ao lençol freático e vai chegar ao Rio Passo Fundo, porque tem uma declividade acentuada. Também nós encontramos material eletroeletrônico, que é um material bastante nocivo, como também pneus, latas de tinta. O promotor de justiça, Paulo Cirne, do Ministério Público Estadual, explicou os avanços e as deficiências. Se pensarmos que Passo Fundo, até o início dos anos 2000, não tratava nada do seu esgoto, e hoje estamos nos aproximando de 50% desse esgoto recolhido e tratado, é um índice a ser comemorado. O que nós temos muito a evoluir ainda, e isso depende muito da população, de todos nós, é a questão dos resíduos. Temos visto muitos problemas com a destinação irregular desses resíduos da construção civil, que precisam ir para uma empresa especializada na separação disso, e muitas vezes, por questões econômicas, são lançados à beira de estradas vicinais da nossa cidade, de uma forma irregular e criminosa. Temos ainda muitos problemas também na questão da poluição sonora. Somente nos últimos 30 dias foram quatro ações que foram movidas ou estão para serem apresentadas ao Poder Judiciário, pedindo interdição de estabelecimentos. Nós lastimamos que isso aconteça. Esses locais sofreram durante dois anos, aproximadamente, com a pandemia de Covid-19, voltaram às suas atividades, só que voltaram muitos locais sem isolamento acústico e sem nenhum respeito com os moradores do entorno. A população pode denunciar irregularidades ao Ministério Público, Batalhão Ambiental ou Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O secretário da pasta, Rafael Colucci, disse que, em se tratando de descarte, a Prefeitura possui ponto de coleta específico para cada tipo de material. A gente tem também os ecopontos aqui na frente, em vários pontos da cidade, na Prefeitura, aqui na frente da Secretaria do Meio Ambiente, no IE, lá na Praça Capitão Jovino também, e nós temos problemas com o descarte, o contêiner está ali e as pessoas, em vez de colocar dentro, colocam fora. Então, é uma questão que nós aqui identificamos também, através do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que precisamos fazer ações mais amplas nessa questão de conscientização.